Fala galera, beleza? Então nesse vídeo eu vou estar passando uma dica a respeito do primeiro passo que você deve fazer quando você for utilizar uma bomba dessas de pulverização de veneno, seja para, que nem aqui no caso eu vou passar o mata-mata, mas o primeiro passo a se fazer é regular a vazão do do bico, isso sem estar com veneno ainda. Então para fazer isso você vai inserir água, água limpa mesmo dentro da bomba e vai fazer uma utilização como teste para saber se a vazão está boa, porque se você for fazer essa regulagem depois que o veneno já estiver diluído você vai estar desperdiçando o veneno. Então coloca simplesmente água no primeiro momento na bomba e faz a regulagem. A regulagem é feita através desse biquinho aqui, então você aperta ele para abrir mais o spray ou para fechar mais. Então sempre, o primeiro passo é regular a bomba. Você simplesmente bombeia ela aqui para dar pressão e verifica como que está o jato, seja em qualquer lugar. Então sem diluir o veneno nesse primeiro momento. Dando tudo ok, então o próximo passo é fazer a diluição, que eu estarei falando no próximo vídeo. Então gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou? Tchau. Tchau.